E é o episódio 3 aqui, que bugou aqui, eu consegui achar aqui também alguns animais que foi perto, mas foi a noite mesmo, né, eu tomei outro bicho, mas eu trouxe uma comida que eu tava com o console, né, e esse foi aqui o limite máximo ao minuto, então é isso galera, episódio 4 saiu de jazá, e bye bye galera, e eu vou aqui parar, será que não, vou, 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 e vou esperar aquilo terminar, né, por isso vou fazer um negócio Será que vai acabar aqui então, é isso galera, bye bye, até o próximo, o episódio 4 pra aqui, esse vídeo